É galera, para quem tinha ainda alguma esperança do Daniel Alves hoje pintar no Fluminense, a gente chegou a conversar sobre isso na live que eu fiz hoje cedo, enquanto não chegasse 5, 6 horas da tarde, que seria o fechamento do bid, enquanto o Fluminense não se manifestasse ou o próprio atleta se manifestar, no futebol a gente já viu acontecer de tudo, mas dessas três coisas, o que aconteceu primeiro foi o próprio Daniel Alves se manifestar e ele lançou no Instagram lá qual vai ser o futuro dele, tá legal galera? Eu vou colocar aqui na tela para vocês agora de cara a postagem que o Daniel Alves fez hoje no Instagram, ele fez o seguinte comunicado, Venho aqui comunicar que optei por não assinar com nenhum clube para o resto do ano, vim ao Brasil por um sonho de criança e o sonho foi realizado, esse sonho era jogar no São Paulo, ser campeão com o clube do coração não tem preço, o torcedor do São Paulo deve estar adorando ler isso aí, não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre, aí botou em caixa alta, legado, as decisões difíceis precisam ser tomadas, mas como sempre, nada na minha vida foi fácil, é apenas mais uma decisão, agradeço a todos pelo interesse, mas gostaria que o capítulo fosse fechado sem nenhuma interferência, sei que foi comentado muitas coisas, mas a verdade é só uma, vim aqui por um sonho e saio daqui realizado, muito obrigado. Então esse foi o comunicado aí galera do Daniel Alves e assim, fica muito claro agora que o Daniel Alves não negou o Fluminense, na verdade ele negou todos os clubes, todas as propostas, inclusive o clube na qual os torcedores estão vindo aqui no canal, e todos os canais de Fluminense, que ele ia falar gracinha, fazer graça, ele negou vocês também, tá? Da mesma forma que ele não aceitou a proposta do Fluminense, ele não aceitou a sua proposta também, que inclusive ele é amigo do seu presidente, ele é amigo do seu presidente, amigo pessoal, amigo de pelo menos metade do time de vocês, já jogaram na seleção, já jogaram juntos na Espanha, e também negou vocês. Então fica na tua, não precisa sair invadindo o canal dos outros, escrevendo gracinha, o Daniel Alves ele optou por não jogar por nenhum clube brasileiro, pelo visto ele vai ficar sem jogar até o final do ano, ou vai fechar com algum clube de fora, não sei, a partir de agora não interessa mais a nós, torcedores tricolores, qual vai ser o futuro do Daniel Alves, né? Mas a pergunta que eu me faço é o seguinte, pra que abriu negociação então? Pra que que ficou conversando esses dias todos com o Fluminense? Os outros clubes também não me interessa, tá? A minha pergunta é, pra que abriu negociação? Pra que fez proposta? Será que realmente ele optou por não fechar com nenhum clube brasileiro? Por causa desse negócio aí de legado, hombridade, caráter, que ele quer sair pelo visto pela porta da frente do São Paulo, tudo mais? Ou será que é porque ninguém aceitou pagar o que ele pediu de salário? Um milhão de reais, né? Porque é muito fácil no último dia da janela, depois que ninguém aceita pagar aquilo que ele quer, ele falar que ele optou, tudo bem, ele pode ter optado, porque se ele quisesse baixar o salário dele, ele escolheria qual clube ia jogar, né? Imagina o Daniel colocando um salário de 500 mil reais, praticamente mais da metade dos times da Série A poderiam pagar um salário desse pra ele. Então ele pode falar que optou no sentido de, não, o salário que eu quero é um milhão, se alguém me pagar, eu jogo, se ninguém me pagar, eu vou optar por ficar parado. Até aí, tudo bem. Agora, essa história que ele negou o Fluminense, não, ele não quis jogar no Fluminense, aí vem uma galera querendo depreciar o tamanho do Fluminense, galera, isso não existe. O Daniel Alves, ele não é maior que nenhum dos 12 clubes do futebol brasileiro, tá? Pelo menos, pelo menos. Então assim, sem essa, depreciar o Fluminense, você torcedor tricolado, tô envergonhado, tô triste, triste de quê? Tá aí o comunicado do cara agora, ó, foi opção pessoal dele ficar parado até o final do ano e daí em diante ele vai fazer o que ele bem entender da vida dele, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí eu sei que você tá aí, André, mas e aí, o Flu vai anunciar alguém ainda hoje? Cara, acho muito improvável, acho muito improvável. Acho que a diretoria, ela vai guardar, entre aspas, esses 300 mil que tá sobrando, que vai sobrar a partir desse mês agora do Nenê, né? Não sei quando eu falo sobrar, galera, porque era um salário que a gente pagava e agora vai deixar de pagar porque o Nenê não joga mais no Fluminense. A diretoria vai segurar essa grana, vai ter as dispensas no final do ano, sim, desses cinco jogadores que terminam o contrato. Eu apostaria na saída iminente, quase certa, de praticamente três, tá? Três pelo menos, eu considero que saia. Tá acabando no final do ano. Abel, Bobadilha, Egídio, Hudson e quem mais outro? Tem o goleiro, né? O João Lopes também. Tem essa situação aí do Wellington, que ninguém sabe se vai ter essa renovação automática, se não vai, ó. Só aí já são seis. Aí tem o Reginaldo, aquele zagueiro, que ganha pouco, mas é um dinheiro também a ser economizado. Quando você coloca no montante de um ano, é uma grana boa. Então, assim, no final do ano, o Fluminense pode economizar pelo menos aí um milhão de reais com a saída de três jogadores, tá? O Bobadilha, dependendo do que ele fizer até o final do ano, eu renovaria com ele. Até porque o passe do Bobadilha, que o Fluminense tem direito à compra, né? Foi passe fixado. Empréstimo com passe fixado. É aproximadamente 700, 800 mil reais. E esse valor pode ser parcelado. Então, assim, nesse mundo do futebol, pra você comprar um jogador por 700 mil reais, eu não acho muita grana, assim. Daria pro Fluminense pagar e comprar o Bobadilha, caso ele continue aprovando até o final do ano. Porque eu acho que até aqui, o que ele fez até aqui, eu acho que é um caso, sim, a se pensar. Ele pode nos ajudar nas próximas temporadas. Agora, Abel, Egídio, Hudson. O Hudson só se não se recuperar do joelho, tá, galera? Aí o Fluminense vai ter que postergar por umas três meses apenas. Mas não porque quer ficar com o jogador. É porque ele tem que sair do clube 100% apto a praticar o futebol. Eu acho que dá tempo de até dezembro. Eu acho não, né? Seis meses é o tempo de recuperação de uma cirurgia de LCA. Então, assim, tem tudo também pra ele poder seguir a carreira dele em outro clube. Eu espero demais que a diretoria realmente continue nesse processo de reformulação. Continuar, André? Sim, continuar. O Nenê iniciou esse processo de reformulação. Tem outros jogadores com contrato até o final do ano que vem que o Fluminense podia chamar pra conversar. Casares, Danilo Barcelos, Matheus Ferraz, Muriel, Paulo Henrique Ganso. Será que esse cara realmente vai ficar cinco anos no Fluminense sem agregar, sem ajudar em absolutamente nada? Não é possível, né? Não é possível. Então, o jogador com o Fluminense tinha que chamar pra uma conversa séria o Mário, o Angione, sentar com o Paulo Henrique Ganso, bicho. Fazer uma rescisão amigável aqui. Sei lá, faltam dois anos e três meses de contrato? Agora nem pode, né? Porque ele tá se recuperando do braço lá. Em janeiro de 2022, a gente tem dois anos de contrato. Eu te pago um ano de contrato e o outro ano você abre mão. A gente parcela isso aqui em três anos e você segue a tua carreira em outro clube. Negociação, galera. O que não pode é o Fluminense, ano que vem, passar a pagar 500 mil reais ao Ganso pro cara não jogar. É isso mesmo, tá? A cada virada de ano, o salário do Ganso aumenta. Aumenta. Então a expectativa é de, a partir de janeiro de 2022, ele ser o maior salário do elenco. 500 mil reais. Até engasguei aqui agora. Engasguei falando do salário do Ganso. É surreal. É surreal. Tá? Então assim, eu acho que... Eu sei que todo mundo fica preocupado com reforço. A gente quer um time mais forte e tal. Mas hoje fecha. Hoje fecha. Se até 5 horas da tarde o Fluminense não anunciar ninguém, acabou. A gente vai ter que ir até dezembro com esse time que tá aí. E a gente tem que abraçar e apoiar e tentar ajudar o Fluminense o máximo possível, tá? Terminou o Campeonato Brasileiro, o nosso principal reforço vai ser a reformulação. Vai ser a saída desses atletas pra poder abrir espaço na Folha e abrir espaço no elenco para que novos jogadores possam chegar. Outra coisa. Quer ver um reforço importantíssimo que a gente pode ter ainda nessa temporada? É conquistar a vaga na Libertadores da América. O fato do Fluminense disputar a Libertadores ano que vem vai ser a garantia da chegada de grandes jogadores. Jogadores com potencial muito alto. Maior do que esses que vieram esse ano. Porque afinal de contas a gente só reforçou o banco de reservas, né? Porque o time titular foi praticamente o mesmo que já vinha atuando. Mas eu acredito sim que o Fluminense disputando a Libertadores 2022, os reforços vão chegar. E com essa atitude da diretoria em tentar o Daniel Alves, isso me mostra que a diretoria do Fluminense está pensando grande em contratar grandes jogadores que possam fazer a diferença. Mas isso não significa pagar 700, 800 mil reais pra cada jogador. Eu ia falar um outro termo, mas enfim. Eu ia falar cada perna de pau que apareça por aí, tá? Não é porque um jogador argentino de 22 anos tem potencial e quer ganhar 150 mil dólares, 100 mil dólares, que o Fluminense ia pagar o Daniel que tem que pagar esse cara. Não é bem assim. É meritocracia, galera. Se o Daniel ia ganhar isso, é porque ele construiu toda uma carreira, foi eleito 8 vezes ou 9 vezes o melhor lateral do mundo, é o jogador com a maior quantidade de títulos do mundo. Então assim, ele construiu uma carreira que ele pode chegar hoje e escolher quanto ele quer ganhar. Os outros atletas não, né? Tem que comer muito arroz e feijama pra poder chegar lá. Então muita calma nessa hora. Tô gravando esse vídeo por volta de 2 horas da tarde. Acho muito, muito, muito difícil, quase que improvável. O Fluminense anunciar ainda algum reforço e a gente vai ter que ir com essa equipe aí até o final do ano e lutar, incentivar, apoiar e cobrar desses jogadores pra que eles possam nos classificar pra Libertadores ano que vem e aí sim a gente iniciar todo aquele processo de reformulação que a gente já vem pedindo tanto. Tá legal, galera? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, viu? E deixa um comentário aqui nesse vídeo me dizendo o que você acha sobre essa escolha do Dani aí. Foi certo? Foi errado? Ficar parado até o final do ano? Será que isso vai ser bom pra carreira dele? Já que ele quer disputar a Copa do Mundo? Bom, a mim isso não me diz mais respeito porque já que ele não vai jogar no Fluminense, eu não quero saber da carreira do Dani Alves. Tá legal, galera? Fique com Deus, tropa. Um forte abraço. E saudações, tricolores. E saudações, tricolores. Tchau.